é que o problema é que o mercado só americano, daqui a pouco a gente não tem de novo, mas tipo assim, vai ter o limite de estrangeiro que a gente vai poder trazer de novo, né, ainda mais se a gente buscar o zagueiro e o goleiro estrangeiro, aí já de novo não tem mais o limite então é complicado, né, de a gente enxergar um jogador estrangeiro mas é difícil, eu não sei, até eu gostaria da sugestão da galera aí também até pra quando a gente for entrevistar esses dirigentes, a gente sempre falar do de algum jogador o Kalef tirou como é cara, né, ele falou ah, vocês acham que a gente não sabe mas às vezes os caras podem ter esquecido sei lá ah, mano, é muita coisa pra eles, eles também não vão ficar o tempo todo, né, mano, vendo vendo o mercado não é o tempo todo, claro que é o trabalho deles mas não é só esse o trabalho deles, então querendo ou não, não é assim tá ligado, mano, ele está sempre ligado em tudo e querendo ou não, mano, a gurizada aí que está sempre em cima de de vendo futebol europeu tá ligado, às vezes até jogando videogame, mano, fica muito mais ligado aí no mercado por mais que, pô, pode achar alguns jogadores nada a ver às vezes pode achar uns jogadores interessantes, sim, tá ligado e gurizada, eu até quero trazer pra vocês aqui um nome que surgiu aí esses dias, né, esses tempos já foi descartado aí pela direção mas o que vocês achariam, né desse jogador aqui, ó NTG Imports aqui, mano loja de camisa de time tem as camisas mais brabás na NTG Imports com preços imbatíveis e utilizem o cupom NOTEG que vocês vão ter 5% de desconto o link tá no comentário fixado e também está aí no na descrição, tá ntgimports.com.br corre lá compra a tua camisa do imortal compra a tua camisa de qualquer time do mundo a que não tiver por lá tu pode entrar em contato que eles vão lá e conseguem mano, preços imbatíveis, tá 149,90 a camisa sem personalização e 164,90 com personalização mano, não tem lugar que tu vai achar a camisa com esse valor o manto com esse valor vai lá na NTG Imports primeiro link no comentário fixado e também lá na descrição vai lá e compra a tua camisa beleza? Alexandre Pato mano nada a ver ou vocês acham que pô, pra uma reserva valeria a pena porque já foi descartado tá, só pra vocês saberem já foi descartado o nome de Alexandre Pato o Pato é um jogador que mano, é ex-jogador né, no meu ver hoje ele é um ex-jogador pelo menos até onde eu sei né não sei se ele tomou alguma tomou alguma medicação que pô melhorou totalmente as lesões que ele tem mas até onde eu sei é um jogador que tem muito problema com lesão não consegue voltar nunca né nunca consegue exercer o bom futebol que ele teve lá atrás no tempo de Milan e só que é um nome que ressurgiu né até porque ele fez story assistindo a final do gauchão né do Grêmio e Caxias ele ficou uma incógnita a gente sabe que ele é gremista inclusive né a infância dele ele é gremista só que só ser gremista não é tudo né mano senão eu e o Felipe a gente podia ser atacante do Grêmio também né Filipão exatamente gostaria mas não posso ajudar desculpa não tem como né mano é o Pato cara o Pato ele teve uma carreira assim que a gente achou que ia ser um novo Ronaldo lá no começo só tu vê os lances do Milan ele surgiu como seu próximo Ronaldo né mas não cara hoje ele é mais ele é só o Neto só o G enrolado do Silvio Santos não tem mais infelizmente futebol pra jogar no Grêmio gostaria muito aquele Pato aquele Pato eu gostaria mas não tem como a gente tem que pensar em outra solução não tem outra solução pra pra ser o reserva do Soares eu sei que não é vai ser fácil né achar esse cara mas não acho que é o Pato mas galera pode comentar aí o que acham do retorno do Pato pro Grêmio é ô gurizada e se quiserem comentar também algum centroavante que vocês achariam bom pro Grêmio contratar comentem aí embaixo também tá a gente quer a gente quer opiniões de vocês sugestões de vocês para centroavante para o Grêmio porque de fato o Grêmio a gente tá precisando de centroavante e eu tô colocando aqui os jogadores sem contrato tá vou botar até nacionalidade brasileiro pra gente dar uma olhada nos centroavantes que tem brasileiro deixa eu dar uma olhada e botar como centroavante aqui centroavante brasileiro vamos lá botei aqui qual o primeiro centroavante que aparece Pato Alexandre Pato meu amigo é rapaz Alexandre Pato pra cima deles Pato já diria Galvão Bueno cara eu gosto do Pato gostava né gostava é um cara que eu sempre quis ver no Grêmio acredite se quiser sempre quis ver esse louco no Grêmio acredita nisso Felipe eu acredito acredito tu gosta de um jogador mediático mesmo pior que eu gosto pior que eu gosto pior que eu gosto pra caramba deixa eu botar aqui na tela aqui e tá na tela alguns centroavantes então que estão hoje sem contrato tá Alexandre Pato que tá com uma cruzinha vermelha ali que tá lesionado a princípio não sei se tá operado o joelho não se sabe do regresso dele não sei também se ele ele já tá bem pronto pra voltar mas enfim o Jonathan eu não sei que Jonathan é esse mano não lembro também não Jonathan conhece esse Jonathan aqui gurizada ele tava jogando na China putz aí é brabo né jogou só em time só em time bom ele jogou aqui só em time vitorioso Jonathan Junior barro mas aí esse site tá me tirando peraí vamos botar te colocar aqui pelo menos uma tem que botar um filtro ah ganhou uma Libertadores tá ligado ah ganhou uma Champions League não queremos também cara que ganhou campeonato goianiense tá ligado foi vice do do cearense não peraí vamos vamos última competição ah tem aqui última competição ó e sem contrato desde ó sem contrato desde 2022 no máximo e todas as competições oi e muito velho né Diego Alves pro Grêmio Diego Alves goleiro no caso é é acho que não né mano já passou né Diego Alves já passou já dele vamos ver outro ó vai na Argentina e busca o Facundo Colidio baratinho aceita se reserve e faz um salseiro no ataque não sei quem é ele Facundo Colidio também tem uns caras argentinos aí que estão também tem 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 mercado né mano ó sem contrato desde 2022 todas as competições última competição cara vamos botar a última competição de alguém que jogou uma Libertadores vamos ver vai que né vai que aparece vai que aparece aqui eu tô tô analisando aqui tô procurando jogadores beleza beleza mas tá difícil velho cara eu queria procurar pela Libertadores que não tá dando pra pesquisar tá dando por Liga só Libertadores vou escrever ah lá pra botar no Libertadores aí não tem como é só por Liga o Cavani no tag Cavani é sem contrato o Cavani tá sem contrato mano tá tá com o contrato acabando se não me engano deixa eu ver aqui vamos ver eu tô aqui no transfer vai tá no Valência né mano tá no Valência contrato até junho de 2024 ah não tá então já era não não Cavani nem quero mais esse louco mano peguei nojo dele na moral peguei nojo Cavani eu peguei nojo Cavani mas mas com o Soares junto né muda a figura um pouquinho né é vamos combinar que muda um pouquinho a figura de fato a gente virar uma seleção uruguaia mesmo né Bah pior né Bah totalmente Rocher é mano e o Falcão onde anda Falcão colombiano aquele ainda Falco Garcia é não é Falco Garcia ou é não é Radamel Falcão Radamel Falcão esse aqui não é o Falco Garcia o Falco Garcia é outro ah esse é outro não peraí não Falcão Garcia é o mesmo é o mesmo é o mesmo Radamel Falcão Garcia é o mesmo é ele tá tá jogando hoje no Caio Valecano contrato até opa mano termina em junho hein agora olha aí ó tá aí um bom cara esse louco joga bola hein se é que ele joga ainda né ele tá velho né mas era bom de bola pá mas 37 anos não é é novo ainda 37 é os novos 27 é bom você tá falando bah ó mano esse cara aqui é bom imagina se daqui a pouco ele aceita pra ser reserva do Soares né a gente vai só ter dois velhos né mas pois é mano o problema é trazer o problema é esse né mano trazer o louco velho que pode se lesionar esse que é o problema é agora jogador mano é que tá muito difícil o Caio Jorge ele tá onde mano Caio Jorge ah tá no tava na Juventus bah bem fácil de tirar de lá né não mas acho que ele tava emprestado se não me deixa ver Caio Jorge onde que anda esse louco é Juventus Juventus né aham contrato até 2026 vixi isso tá barbado esse aí esquece esse aí esquece é Soares é melhor que Cavani o Andres falou também concordo irmão isso inegável 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 mas é mano centroavante é muito difícil cara é muito difícil comenta aí embaixo curiosada algum bom nome de centroavante que vocês trariam aí para o grego como entra em o a o a a a a a a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho